Henrique, obrigado pela presença para a gente falar sobre um tema super atual, um problema que o Brasil, a sociedade brasileira ainda não conseguiu resolver, que é o tema da justiça de transição. Um nome bonito, mas muita gente não faz ideia do que seja e nem faz ideia de como muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje estão relacionados a esse tema. Mas antes de a gente entrar na conversa e até falar do livro que você escreveu sobre o assunto, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Oi, Carlos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. E eu sou... Meu nome é Henrique Portado. Sou um politólogo internacionalista que trabalha na Universidade do Oeste da Inglaterra. Já há uns seis anos, mais ou menos, que eu estou lá e eu estudo os processos de justiça de transição, focados não só no Brasil, mas também no Cone Sul. E o que principalmente me interessa nesse tema são os rituais e as formas através das quais diferentes sociedades lembram a violência política. E principalmente o que isso nos diz sobre essas sociedades do presente. O que a forma como nós olhamos para o passado, o que ela diz sobre a forma como essas sociedades se estruturam no presente. E você, então, mora na Inglaterra há quanto tempo? Moro na cidade de Bristol há um... Vai fazer uma década já. Há bastante tempo já, né? E você escreveu um livro que você me mandou aqui, gentilmente, o PDF, para eu poder ler e me preparar para a conversa. Pelo que eu entendi, ele só está disponível em inglês ainda, né? Não tem uma versão em português. E eu fiz uma tradução livre aqui, que seria Política da Impunidade, Tortura, Forças Armadas e a Falência da Justiça de Transição no Brasil. Isso, exato. Você pode falar um pouquinho o que você aborda no livro e por que você se interessou exatamente por esse tema. Mas antes de falar do livro em si, você podia falar brevemente o que é a Justiça de Transição? Para quem não está familiarizado com o tema, o que um leigo que ouve essa palavra poderia ou deveria entender sobre essa expressão? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o que se convencionou chamar de Justiça de Transição é um campo interdisciplinar de estudos acadêmicos e de prática que envolve formas de justiça, mecanismos de prestações de contas, no sentido moral, legal, político da palavra, formas de justiça em sociedades em transição, transição no sentido de saindo de períodos, longos períodos de autoritarismo, longas e difíceis de resolver guerras civis. Então, assim, nesses momentos de transição política, sempre aparece a pergunta de que o que fazer com as pessoas, com os indivíduos e grupos que cometeram desvios, desvios legais, desvios morais, como deve-se dar a prestação de contas? Essa é a pergunta central a partir da qual a Justiça de Transição se organizou ao longo do século XX como um campo. Nós temos divergências na literatura. Tem gente que fala que esse é um problema que sempre, sempre fez parte da convivência entre seres humanos. Na medida em que o conflito se dá como uma realidade natural da convivência, tendências autoritárias e violentas por parte de governantes também, alguns acreditam que seja algo natural, inerente. Então, alguns pensadores, eles remetem às origens da Justiça de Transição, à Guerra Antiga, perdão, à Grécia Antiga, civilizações de milênios e milênios atrás. Mas acho que o consenso recente é cada vez maior que este campo. Na realidade, ele é muito recente. É muito mais recente do que a gente pode supor. E ele remete realmente à experiência, a uma espécie de apropriação e transformação da experiência latino-americana, especificamente no Cone Sul e sul-africana, no que diz respeito às lutas pela memória do terrorismo de Estado, da violência política e terrorismo de Estado. As lutas pela memória, reparação e prestação de contas e, efetivamente, justiça. Então, se você me perguntasse uma definição rápida do termo, o que a literatura trabalha são formas especiais de justiça para situações especiais, para eventos, situações e cenários que são fora do que se espera de uma normalidade em contextos de democracias, liberais, pacificadas. Bom, seria essa a definição. Mas daria para acrescentar, por exemplo, vamos pegar um caso, casos concretos, porque nós temos, houve a ditadura no Brasil, ditaduras em outros países aqui do Cone Sul, e sempre se faz essa comparação, por que no Chile, por exemplo, e na Argentina e no Uruguai, você teve, logo depois, e a questão de tempo também é um dos argumentos que algumas pessoas usam para justificar a diferença em relação ao Brasil, por que nesses países aconteceu punição a agentes das ditaduras que praticaram as graves violações contra os direitos humanos, que torturaram, sequestraram, desapareceram, mataram pessoas, militares foram presos. Temos o caso clássico do general Videla na Argentina que morreu na cadeia, dizem, segundo relatos, que ele morreu sentado no vaso sanitário na cela dele, e no Brasil isso não aconteceu. Por que a diferença entre essas situações? Alguns dizem que, ah, porque lá na Argentina, no Chile e no Paraguai também, o processo começou logo depois do fim da ditadura. E aqui no Brasil, você teve uma lei de anistia antes do fim da ditadura, que criou a figura do tal crime conexo, uma lei de anistia imposta por várias razões, os exilados queriam voltar para o Brasil, queriam resolver logo isso. Vamos aceitar, voltar, e depois a gente tenta avançar algo que nunca aconteceu. Esse tipo de argumento faz sentido e ajudaria a explicar um pouquinho por que nunca houve punição no Brasil, e nos países vizinhos de alguma forma houve punições? Eu acho que tem diversos elementos aí, com relação ao caso brasileiro, que torna, uma das coisas que eu ia falar, acabei me esquecendo, é que dentro desse universo de justiça de transição, nos últimos dez anos, eu me debrucei sobre uma análise do caso brasileiro, que até no livro que você falou foi sobre isso. E quando você olha para o Brasil, nesse universo, o Brasil aparece como um caso à parte, como um caso que se destaca por uma série de peculiaridades, que a gente pode tentar destrinchar. algumas são de mais fácil compreensão, outras são um pouco mais complexas. Tradicionalmente, as explicações que cientistas políticos, pensadores legais, eles dão para diferentes resultados desses processos, ela está muito relacionada à questão da balança de um poder político no processo pós-transição, no cenário pós-transição. A explicação mais comum para o sucesso dessas lutas pela memória e justiça na Argentina foi a forma como a transição argentina se deu com uma classe militar desprestigiada, uma perda rápida de legitimidade dado ao manuseio da crise econômica nos anos 80 e da Guerra das Malvinas. Exatamente. Eu queria enfatizar que a Guerra das Malvinas com aquele fracasso e a quantidade de mortes que houve foi um fator essencial também para esse processo. Exato. e a ideia é que a legitimidade e o poder que a classe governante e os altos escalões das Forças Armadas eles detêm vão ditar em certa medida os impedimentos ou a capacidade de produzir impedimentos aos processos de justiça de transição no país. É o famoso poder de veto. e na literatura você chama isso de uns enclaves autoritários no pós-autoritarismo. São os pequenos grupos de o passado que continua no presente e esse passado que continua no presente que ele não é estirpado ele em larga medida vai te dar a razão pode ser usado como uma forma de explicação para diferentes resultados nos diferentes processos de justiça de transição. Agora você mencionou o Chile e uma das coisas interessantes é que o Chile tal qual no Brasil a transição no Chile também deixou grandes enclaves autoritários durante muito tempo você vê agora há pouco que tiveram movimentos para a transformação da Constituição no lado constituinte e tal mas houveram movimentos de grupos dentro do Chile para ressignificar para pensar formas de diferentes jurisprudências de diferentes ideias que permitissem circunscrever os limites da anistia chilena que também foi que também houve uma anistia após o o período de estado de sítio de exceção então assim é uma é uma função é um resultado na realidade de diversos fatores incluindo o poder de veto dos setores sociais que efetivamente conduziram deliberadamente o terror de estado no passado e a capacidade de organização das lutas de familiares de sobreviventes e do movimento internacional de direitos humanos no presente é isso que vai te dar a medida do sucesso ou insucesso dos processos de justiça de transição tá bom mas então vamos entrar agora no no seu livro vou repetir o título aqui que é tradução livre política da impunidade tortura vou até colocar na tela aqui também política da impunidade tortura forças armadas e a falência da justiça de transição no Brasil o que que te levou a se interessar por esse tema e como é que foi o processo de elaboração do livro e você falou que o Brasil é um caso peculiar praticamente um case internacional em relação a isso quando você vê processos em outros países depois a gente poderia até falar um pouquinho sobre a África do Sul que você também menciona e Ruanda também que tem um processo muito interessante é um caso mais recente também mas em relação ao livro o que que te levou a estudar esse assunto e se dedicar ao caso brasileiro diversos caminhos em primeiro lugar eu sempre fui fascinado pela história da resistência à ditadura militar no Brasil tanto pessoalmente quanto profissionalmente quando eu entrei na graduação de relações internacionais e eu me tornei um politólogo também eu me voltei essas essas formas do uso político do passado e principalmente no meu caso o que me interessa muito são os diferentes entendimentos do que significa resistir o que que significa resistir o que que o conceito de resistência atrelado a uma prática de direitos humanos atrelado a questões da justiça de transição ele significa no passado o que que ele significa no futuro no presente possivelmente no futuro e como como essas diferentes diferenças semânticas elas se relacionam e eu comecei o doutorado em 2012 quando a a justiça de transição a comissão da verdade estava sendo instituída e eu decidi que eu queria acompanhar aquele processo de perto eu queria acompanhar aquele processo acompanhar uma uma instituição que era uma demanda de longa data dos movimentos sociais no Brasil de direitos humanos e em termos profissionais eu entendi que porque eu eu venho de uma tradição da filosofia continental que eles chamam aqui de pensamento contemporâneo francês de questões de subjetividade da formação da subjetividade e eu achei que esse conteúdo teórico ele faltava um pouco ao campo da justiça de transição então eu achei que a minha intenção era introduzir um pouco da questão contemporânea da subjetividade da forma como indivíduos eles são constituídos e a visão do mundo que eles têm é também constituída nos processos de transição por que que eu estou falando isso para deixar um pouco mais claro porque uma das coisas centrais um dos argumentos centrais do livro é exatamente que a forma como nós lembramos a violência política ela ajuda a nos constituir enquanto sociedade e enquanto pessoas enquanto indivíduos vivendo na sociedade brasileira agora então é muito importante olhar essa parte da memória da violência política e relação que ela tem com a constituição das subjetividades em outras palavras a justiça de transição o estabelecimento de uma comissão da verdade a possibilidade de julgamentos a torturadores e até empresas que se beneficiaram ou que financiaram a repressão ela não é só importante de uma perspectiva de que é necessário reestabelecer conceitos morais e legais que foram quebrados no passado ela é importante também porque ela faz esses processos fazem parte da constituição da cidadania e da ideia de convivência política que nós temos no presente então assim eles têm uma dimensão maior do que apenas formas de retribuição é preciso lembrar o passado para construir formas de cidadania no presente e eu achei que essa dimensão ela faltava um pouco a literatura e era muito focada nos procedimentos nos processos nas melhores práticas que eles chamam de como prestar contas em cenários pós-autoritários e pós-guerra eu achei que eu podia dar alguma contribuição tá mas e aí você pegou o caso brasileiro e o que te chamou a atenção você mencionou a Comissão Nacional da Verdade que foi instituída porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta lá do caso Araguaia aí coincidiu de a presidenta do Brasil ser a Dilma Rousseff uma ex-guerrilheira que havia sido presa e torturada e você depois tem o livro do general Vilas Boas que era o comandante do exército dizendo que foi uma facada nas costas ele vai rememorando ali que ele reconhece os investimentos que o presidente Lula fez nas forças armadas e quando chega o governo Dilma ela estabelece lá cria a Comissão Nacional da Verdade e a frase memorável dele é uma facada nas costas os caras não aceitavam eles queriam que isso jamais fosse discutido e você tem também a questão lá do Supremo Tribunal Federal que recebeu a lei de anistia a Constituição de 88 recebeu a lei de anistia e você tem o Eros Grau que era o ministro relator que confirmou olha vale essa lei de anistia uma lei de anistia que não é reconhecida por organismos internacionais a lei do jeito que está por conta do crime conéfico o torturador inocenta cria uma impunidade ao torturador não poderia existir dessa forma ao mesmo tempo você tem figuras como Nelson Jobim que operou junto ao Supremo segundo o relato dele mesmo para que não fosse revisada a lei de anistia para que continuasse como está e você tem figuras muito importantes que atuaram desde o período da lei de anistia e da Constituição de 88 eles têm o entendimento de que é preciso virar a página aquela frase famosa virar a página que houve um acordo houve um acerto houve um compromisso para que a lei de anistia pudesse ter sido implementada daquela forma e que a sociedade tem sim que aceitar aquilo e vamos seguir adiante só que isso é fácil você dizer para quem não foi vítima para quem não perdeu um parente para quem não foi torturado e sobreviveu uma coisa é você aceitar esse tipo de argumento sem nunca ter sofrido nada outras são as vítimas pessoas que foram presas quando crianças junto com os pais sofreram tortura perderam parentes então existe um nem sei se é um dilema né então você ao longo do seu trabalho como é que você lidou com essas questões que você tem argumentos lógico você vai ouvir juristas você vai ter 500 argumentos muito bem sólidos para qualquer um dos lados os caras invertem e acabam quase te convencendo e tem inclusive eu tenho relatos já entrevistei pessoas que foram guerrilheiras torturadas banidas do Brasil né banimento daquela figura desluxa criada pela ditadura que juridicamente nem existe dizendo que eles até não queriam que os torturadores fossem presos mas eles querem que haja um reconhecimento do Estado de que houve tortura e que os nomes dos torturadores sejam revelados né você chegou a fazer uma reflexão usando aí um pouco essas esses argumentos todos que eu apresentei é fiz fiz sim assim não é engraçado eu vou falar engraçado é tragicômico né que esse argumento do virar a página no Uruguai era qualquer tentativa de promover justiça a memória da violência política ela era taxada como ter olhos na nuca ninguém pode ter olhos na nuca porque quem olha para trás acaba tropeçando no Brasil chama é um revanchismo né que os militares é um revanchismo só que você só pode virar a página depois que você lê a página até o final isso é uma assim é como você falou né um falso dilema que ele é criado por grupos partes segmentos dessa espécie de enclaves autoritários que perduraram né no tempo como eu disse e que são muito fortes no Brasil sempre foram sempre tiveram estão governando o Brasil né estão governando o Brasil hoje e tem um poder de veto que efetivamente no governo Dilma e mesmo antes disso né porque você tem a comissão da verdade ela vem como a terceira comissão na realidade né a primeira com o nome de comissão da verdade mas a terceira comissão o terceiro elemento de mecanismo de justiça de transição que é implementado no Brasil num processo que foi muito gradual e relativamente até 2006 2007 muito respeitoso dos limites estabelecidos pelo enclave né do veto né da houveram rituais de rememoração de lembrança da violência política no Brasil mas isso foi muito condicionado principalmente a partir da década de 90 com a abertura parcial dos arquivos do DOPS do DOPS né com a o reconhecimento por parte do governo Fernando Henrique Cardoso de centenas de de desaparecidos enquanto efetivamente mortos pelo Estado né vítimas da violência do Estado mas isso foi muito gradual e muito condicionado a essa ideia de entre aspas né reconciliação que nada mais é do que uma reconciliação conservadora né que impede que limita as formas de justiça e de memória da violência política a práticas que não disturbem ou que não atrapalhem né a narrativa que ela é que ela é criada e está no cerne sustentada por esses enclaves né no Brasil isso é muito claro foi muito claro muito claro então assim as justiças de transição ela transcorreu a passos lentos não por culpa dos grupos de ativistas que estavam por trás disso a condenação pelo caso Araguaia ela tem uma história longa longa de ativismo que já começa lá nos anos 70 e vai dar frutos mais pra frente né mas uma das importantes reflexões que eu faço é porque geralmente nós falamos de questões como a reconciliação a gente fala no abstrato né e são palavras bonitas são palavras que parecem o perdão a reconciliação elas têm essa quando discutidos no abstrato elas têm essa ideia de quem é contra o perdão ninguém é contra o perdão quem é contra reconciliar a sociedade ninguém pode ser contra isso não faz sentido mas é preciso entender esses termos a partir de uma perspectiva histórica e política e quando você faz isso como eu fiz com relação ao caso brasileiro você percebe que esses termos eles aparecem no Chile na Argentina na África do Sul muito atrelados a uma perspectiva conservadora de redução das possibilidades de justiça dos caminhos dos percursos pelos quais os familiares as vítimas que assim desejam podem perseguir políticas de retribuição e de restituição do que lhes foi tirado e que é muito atrelado a um discurso a uma narrativa conservadora do passado a própria questão da luta da anistia no Brasil a anistia ela foi uma luta muito abrangente uma pauta muito abrangente muito importante no final da ditadura brasileira que ela aparece primeiro nos movimentos sociais que lutavam pelo retorno dos exilados e que ela era totalmente conectada com a demanda retributiva ou seja a anistia geral e restrita e ampla ela incluía perspectiva retributiva de fazer justiça de prestação de contas em relação aos torturadores de punição de julgamentos e foi naquele período uma pauta progressivamente reapropriada pelo governo militar de então e transformada em algo mais conservador mais atrelado a uma perspectiva de manutenção dos privilégios e da proteção aos torturadores aos terroristas de estado que acabou gerando no Brasil uma espécie de que é um consenso na literatura que é uma espécie de regime de silêncio velado em alguns casos velado e menos velado um regime de silêncio que efetivamente não permitiu com que se de fato fizesse uma releitura do passado que a sociedade brasileira ela encarasse e assim é preciso não ser não fazer eufemismos aqui não só a sociedade brasileira principalmente as forças armadas elas não encarassem de fato o papel que tiveram no terrorismo de estado central que tiveram no terrorismo de estado do passado e as consequências que suas ações tiveram para a questão da violência no presente quando você fala terrorismo de estado essa é uma questão muito interessante primeiro tem a questão do terrorismo o termo terrorismo que a direita e a extrema direita e a ditadura sempre usou para caracterizar os militantes que lutavam contra a ditadura mas quando você vai olhar vamos falar tecnicamente o que é terrorismo depois você pode até falar um pouquinho sobre isso o meu entendimento de leigo é terrorismo é aquele ato indiscriminado sem um alvo específico por exemplo uma pessoa vai lá e coloca uma bomba numa estação de metrô numa estação de trem no centro da cidade qualquer pessoa que estiver passando naquele momento será alvo e poderá morrer por conta disso eu não me lembro há duas situações durante o período da ditadura a última ditadura 64 a 85 você tem o episódio da bomba lá no aeroporto de Guararapes que queriam matar lá um dos generais e a bomba explodiu e matou civis aquilo ali eu acho que se enquadra num caso de terrorismo porque colocou num lugar público morreram civis que não tinham nada a ver com a história e erraram inclusive o alvo e a organização a qual as pessoas que fizeram o ato estavam vinculadas alegam que não foi uma decisão da organização teria sido um ato isolado das pessoas que planejaram aquele atentado eu acho que isso se enquadra de fato numa ação terrorista outra ação é a que inclusive há uma discussão porque foi um alvo militar jogaram aquele carro com uma bomba lá no QG do Exército lá no Ibirapuera em São Paulo e morreu um soldado que estava de guarda e aí você tem aquela discussão assim se o alvo é militar não se enquadraria no terrorismo né você que mora lá na Grã-Bretanha você tinha aqueles casos lá do IRA né eu lembro que eu tive uma vez na Inglaterra em 97 não tinha lata de lixo no metrô não sei se ainda hoje é assim exatamente para evitar que alguém colocasse uma bomba ali e matasse as pessoas então ali sim havia um terrorismo qualquer pessoa que estivesse passando ali morreria e aí eu queria até que você comentasse esses dois casos que eu citei e se a luta armada no Brasil alguma outra ação seria classificada como terrorismo assalto a banco roubar carro sequestro de embaixador para poder fazer troca de preso político como houve alguns casos e por outro lado você tem o tal do terrorismo de Estado que aí vamos citar né eu acho que se enquadra você me corrija se eu estiver falando errado explodir bomba em banco de jornal que eram grupos ligados à ditadura brasileira explodiram a bomba na OAB queriam matar o presidente da OAB e morreu a secretária do presidente da OAB e o caso Rio Centro né que você tem lá os dois militares a bomba explodiu no colo de um deles que morreu o outro ficou ferido e não aconteceu nada com ele né aquilo ali não tinha nenhuma ação militar eles estavam ali praticando um ato terrorista e o cara que sobreviveu continua no exército não perdeu nenhum direito continua aí foi professor da escola militar de Brasília e segue a vida dele está na reserva recebendo dinheiro público né da sociedade sendo que ele praticou né um ato terrorista não é que aconteceu antes se não tivesse explodido dentro do carro o que não poderia ter acontecido né ia ser uma tragédia assim que não dá nem pra imaginar você poderia comentar essas duas situações o caso esses casos da esquerda e e depois esse caso dos grupos de direita posso eu só fazer uma ressalva Carlos eu não gosto de colocar nessa referência dividida porque eu acho que ela às vezes ela são dois pesos e duas medidas muito diferentes então eu queria começar falando que não é possível negar a luta armada e o caráter violento tomado por organizações no passado fizeram parte da luta armada não se pode negar o conceito a importância do conceito de violência revolucionária no período nos anos 60 70 mas é importante ter em mente que que foi uma reação também né houve um golpe tem um caráter reativo muito muito forte muito presente no Brasil e principalmente a escala ela é completamente diferente ela é completamente diferente então assim não é não há paridade no sentido de uma paridade que segmentos conservadores e que os militares eles tentam sugerir né toda vez que falam sobre o período né inclusive eles falam era uma guerra né como se fosse algo igual exatamente isso que você falou isso é ridículo isso é historicamente empiricamente não existe não houve paridade paridade se você pega o é só fazer um exercício pegar o o livro uma espécie de comissão da verdade antes do seu tempo né do Brasil nunca mais da da organizada pela arquidiocese de São Paulo nos anos 80 e você olha com base nos documentos do próprio regime militar da justiça militar o número de pessoas que eles estimavam participar das organizações clandestinas e o contingente do exército brasileiro que foi um elemento da repressão né não foi nem o príncipe né tiveram outros elementos da repressão a comparação já já por si só se mostra esdrúxula né não há não existe guerra na qual não existe inimigo né um exército inimigo parelho o que acontece na história da justiça de transição no mundo inteiro e também no Brasil é que o conceito o conceito de guerra ele é apropriado para sugerir uma falsa simetria que justifique as atrocidades cometidas pelos agentes de estado que na realidade tem no seu mandato a proteção do público né não uma carta branca para fazer o que eles bem entender né então é primeiro que se diga desde o princípio né que não houve guerra no Brasil não houve guerra no sentido em que os segmentos conservadores sugerem eu se você me pergunta particularmente eu não gosto da categoria do termo terrorismo porque eu acho que ela ofusca mais do que do que ajuda né e tem uma eu usei o termo porque é a expressão que eles usam até hoje né até hoje o o teoricamente se você olha literatura o o terrorismo ele é entendido como o uso da violência né por por grupos aí você tem debates entre teóricos né alguns dizem somente grupos não estatais outros dizem grupos estatais também para obtenção de um objetivo político através da disseminação do medo uma das grandes críticas ao termo é que são duas né primeiro que é uma abrangência uma generalidade que permitiria enquadrar praticamente qualquer ato de violência dentro desse conceito né você tem que se perguntar mas peraí qual forma de violência que não produz o medo e que não não é usada para para atingir algum objetivo político né onde tem diariamente nas favelas brasileiras o estado que tem o monopólio da violência praticando tudo isso que a gente vê diariamente exato e isso nos leva a segunda crítica que é quando você olha para um você analisa um fato um movimento um grupo e você já parte da perspectiva de que aquele grupo é terrorista você já está se situando de um lado da história você já está aceitando uma uma ideia de que a violência exercida por aquele grupo ela é já desde o princípio ilegal e ilegítima porque em último caso é isso que o conceito a palavra terrorismo ela denota né uma forma um uso ilegítimo da violência então eu prefiro olhar para para o uso e para as formas como nós entendemos a violência de uma forma diferente tentando não me me posicionar já desde o princípio o que a gente chama de neutralidade axiológica na prática acadêmica mas assim e isso e por que então eu utilizo o conceito de terrorismo de estado porque eu acho que ele se enquadra em termos de escala em termos de prática em termos de de uma política que foi legitimada pelo alto escalão das forças armadas foi posta em prática e teve suporte de diversos segmentos da elite industrial e econômica do país e efetivamente usou durante muito tempo durante 20 anos o medo como uma forma de contenção e de administração de lutas internas no Brasil das contradições internas da forma de crescimento econômico que a ditadura militar ela ela avisava e ela tentava implementar então assim um outro ponto que talvez deixe um pouco mais claro e que coloca essa discussão das duas violências que na Argentina foi lá eles falam muito dos dois demônios a violência revolucionária e a violência do terrorismo do Estado nós já dissecamos e falamos a própria esquerda sobre o conceito da violência durante muito tempo muito tempo as primeiras reflexões e críticas como é que é um termo que o pessoal gosta recente que se usa nos noticiários o tempo todo autocrítica ela foi feita no âmbito da esquerda a esquerda foi a primeira a avaliar e a questionar a eficácia desculpa você fala autocrítica porque a cobrança toda da mídia é que o PT não fez autocrítica é isso que eu queria falar é o termo que eles adoram é o Lula tem que fazer autocrítica enquanto ele não fizer autocrítica a gente não vai votar nele não é o termo preferido desse pessoal é autocrítica mas é eles usam muito pouco com eles mesmos mas tem muita crítica e nenhuma autocrítica exato enfim as primeiras reflexões contra a violência como método de obtenção de objetivos políticos elas vieram no âmbito da esquerda e nós já falamos disso tem mais de 30 anos de publicações de discussões sobre o assunto mas nós precisamos ainda falar da violência estatal de uma violência que ela que ela é terrível que ela tem consequências absurdamente maiores do que a violência empregada por grupos não estatais por organizações comandestinas por conta mesmo da capacidade do Estado que é uma burocracia gigantesca com um poder gigantesco e ela tem uma capacidade de produção de vítimas em escala industrial uma capacidade de produção de familiares sem filhos sem pais sem filhas sem irmãs numa velocidade industrial a gente vê isso no Brasil hoje infelizmente a gente viu essa semana não tem um dia que você não não liga a televisão e você não vê uma chacina um episódio horrível como o que aconteceu em Sergipe agora e essa violência enfim eu acho que como pesquisador e como sociedade é preciso que a gente fure a bolha e enxerga a violência do Estado sempre como legítima sempre e indiscutível a mente como legítima enfim eu acho que a justiça de transição tem um papel importante nesse processo de questionar essa presunção de que a violência do Estado é legítima e é por isso que eu uso o conselho de violência estatal é engraçado que até por conta desses dois episódios aí o do Rio de Janeiro especialmente se você entra nas redes sociais os comentários são todos todos você tem uma enorme quantidade de comentários apoiando a polícia isso mesmo até aquele Ricardo Salles o ex-ministro do meio ambiente que comentou por conta da última pesquisa eleitoral dizendo que a polícia as ações da polícia nem me lembro exatamente vai ser uma coisa tão bizarra que a polícia impede o surgimento de eleitores do Barba se referindo ao Lula como se as ações policiais se elas pararem os eleitores do Lula vão crescer tentando fazer uma associação criminosa até como se o eleitor do Lula fossem criminosos mas aí quando você fala desse terrorismo de Estado eu queria citar aqui você fala que isso é uma coisa antiga e aí você tem agora neste atual governo essas tentativas que parlamentares da base do governo tentam aprovar projetos de lei para conter e atacar movimentos sociais e enquadrar MST como grupos terroristas quer dizer isso aí me remete sempre àquela história da política doutrina de segurança nacional em que é o inimigo interno então qualquer coisa que esteja tentando fazer algo diferente do que eles querem eles vão tentar enquadrar em alguma coisa você enquadrar MST como grupo terrorista quando você tem aí esse pessoal em grupos de tiro o governo patrocinando flexibilizando importação de armas eliminando restrição nem governo né é o exército são os militares que controlam o Bolsonaro que estão promovendo tudo isso então você tem esses casos aí nos Estados Unidos de massacres em escolas o que eu vejo é uma importação desse modelo qual é a justificativa para você liberar arma para você facilitar a compra de armas para mim é inconcebível e você tem uma parcela enorme aí você tem esse jogo todo como o Estado não consegue oferecer a segurança que nós temos direito então que cada um se arme e vai vamos ter já teve um rapaz que veio fazer um serviço aqui em casa ele falou tinha que estar todo mundo armado porque se todo mundo está armado ninguém vai fazer nada porque sabe que pode levar um tiro mas nós já viemos de lá no Velho Oeste é só você pegar um filme de Faroeste que você vai ter todo mundo andando armado e você tem exemplos agora nos Estados Unidos e outros lugares desses massacres que justifica que uma criança de 13 anos não consegue comprar uma caixa pacote de cigarro e não deveria mesmo mas consegue comprar um fuzil e é isso eu imagino que daqui a uns três anos quatro anos a situação no país vai estar num ponto assim muito complicado não sei que reflexão você poderia fazer sobre isso usando até esse gancho de qualificar movimentos sociais como grupos terroristas Carlos isso infelizmente apesar de que é preciso que se diga que de 2018 para cá por motivos óbvios esse processo degringolou ele 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 aumentou muito a gente vê a gente vive um momento em que efetivamente você tem uma classe no comando né como você disse que foi treinada acho até mesmo aqui no podcast vocês já vocês já exploraram isso né muitas vezes ela foi treinada não criou lindas e táticas antigas né que normalizam que banalizam a violência se você olha a historiografia da da repressão hoje ela fala muito da do modelo importado da guerra da guerra colonial francesa né que foi importado e aceito e consumido avidamente distribuído na América Latina pelas escolas de guerra do Brasil e Argentina né que era uma doutrina extremamente violenta assim como a doutrina de segurança nacional que dava algum poder e alguma criava uma função né no âmbito da guerra fria né da possibilidade de de uma guerra nuclear essa doutrina de segurança nacional ela dava alguma função para as forças armadas de países periféricos como o Brasil né que se vinham assim meio perdidas né o que a gente vai fazer não qual é a função do exército se houver uma guerra justificar a própria existência exatamente quanto mais a gente escava essas doutrinas e esse pensamento tem um tem um elemento muito grande de justificativa auto justificativa né e esse foi muito importante historicamente né mas assim agora é preciso que se diga esse procedimento de de reciclagem de usos antigos e históricos né de métodos de deslegitimar movimentos sociais históricos no Brasil ele começou já em 2013 infelizmente né foi muito importante eu lembro na época grande parte dos dos comentaristas que viraram a casaca depois né que agora são fazem parte da turma do rebranding né que estão se reescrevendo a própria literatura né biografia usavam o termo terrorista você tem revistas de grande circulação no Brasil que em 2013 nos protestos contra o aumento da tarifa em São Paulo você abria as reportagens e já estavam lá o termo terrorista né terrorista vândalo para descrever a ação de manifestantes e em 2013 bom muita gente teve eu não tive essa capacidade de leitura eu ainda não enxerguei lá o que ia acontecer para frente mas muita gente ficou de cabeça em pé né espera aí esse pessoal está utilizando uma linguagem ditatorial uma linguagem autoritária para deslegitimar né o que eu falei a ideia de terrorismo ela essencialmente deslegitima a luta e os princípios pelos quais os movimentos sociais lutam e que degringolou até mesmo com o processo de adoção que muita gente achou estranho de uma legislação antiterrorista né mas que também foi guiado existiram causas internacionais explicações internacionais também para aquele para esse movimento e pressões né também pressões muito grandes principalmente pressões no sentido de no sentido de bloquear tentar bloquear o fluxo de financiamento internacional o Brasil teve que se enquadrar ali mas é uma das coisas que eu faço no livro eu falo no livro é que enfim o bolsonarismo ele ele representa um é difícil até falar que é um filhote da ditadura né é uma linguagem do Brizola lá de trás né mas ele representa na realidade talvez uma uma expressão de um mais horrível né de um culto à morte mesmo que já vem de longa data no Brasil né você mencionou esse culto à morte então vai me dar um gancho aqui porque eu quero compartilhar um vídeo aqui pra pedir uma um comentário seu o vídeo começou a ocorrer aqui por conta própria que eu vou compartilhar a tela aqui pra você ver as pessoas também depois a gente comenta esse aqui vamos lá eu faço questão de responder uma pergunta ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura não não considero que tenha viva uma ditadura houve um regime forte isso eu concordo cometeram exceções dos dois lados mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje se houvesse ditadura talvez de muitas pessoas não estariam aqui execuções ditadura como foi dito por um deputado aqui são em outros países que já foram mencionados e eu me permito direito de não repetir então nós estamos conscientes de que nós estamos lutando para preservar a democracia nós estávamos lutando contra o comunismo nós estávamos lutando para como disse a liberdade isso aqui não se transformasse num enorme cupom se não fosse a nossa luta se nós não estivéssemos derrotados hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ainda um paredão mas eu estou aqui porque nós pensemos nós lutamos na democracia os nossos inimigos os terroristas foram dentro da democracia que nós preservamos e por isso dentro da democracia eu estou aqui nesse momento perdendo em 64 perdendo agora em 2016 pela família e pela inocência das crianças em São João e o PT não presteve contra o comunismo pela nossa liberdade contra o presidente e pela memória do coronel Carlos Alberto Virente Ustra por favor de Dilma Rousseff é exenso de Caxias para nós fazermadas para o Brasil acima de tudo e para Deus acima de todos o meu voto é sim portanto quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Virente Ustra ele tem que estar aqui é o exército brasileiro não sou eu não senhor é o exército brasileiro que assumiu por ordem do presidente da república a ordem de combater o terrorismo e são os quais não cumpri todas as ordens ordens legais nenhuma ordem que ela fica passada pois é é um festival de horrores então você tem Ustra que é o único torturador assim reconhecido pela justiça brasileira ele nunca foi condenado criminalmente porque morreu antes a ação dele estava paralisada lá no Supremo você tem o Braga Neto que é um general que estava numa comissão da Câmara dos Deputados e negou golpe negou a ditadura ainda falou se fosse ditadura muitos não estariam aqui né ele até tenta corrigir ali você tem o Bolsonaro fazendo uma apologia ao Ustra em pleno congresso nacional na votação do golpe lá que derrubou a Dilma e você tem de novo o Ustra dizendo que quem tinha que estar ali não era ele né que aquilo ia virar um cubão que ele se tivesse não tivesse lutado ele já teria sido morto né no paredão e que os terroristas foram eleitos pelo voto ele disse que há terroristas eleitos pelo voto e quem deveria estar ali não era ele mas o exército brasileiro essa frase dele inclusive me remete muito sempre a questão do julgamento de Eichmann em Jerusalém a banalidade do mal em que os servidores querem tirar de si a responsabilidade dos seus atos ele está certo numa parte a parte que ele está certo é o exército brasileiro também tinha que estar ali mas ele também tinha que estar junto dele né então diante desse pequeno filme de terror que você viu aí eu ia pedir um um comentário seu porque são as pessoas que estão controlando o país não é assim não é nem filhote da ditadura né esse pessoal viveu a ditadura serviu saiu da academia militar durante a ditadura e está aí e o Ustra é o ídolo deles né exato exato e há também uma discussão antes de eu entrar nos comentários né há também uma discussão no sentido de que o tamanho e a importância da ditadura no longo histórico de violência política no Brasil né é importante também fazer essa discussão sem desmerecer a necessidade de responsabilidade dos agentes de estado né é porque se tivesse havido uma justiça de transição eu acho que a gente não estaria ouvindo essas coisas aí né nada disso estaria acontecendo em termos talvez talvez muitos deles sim tivessem ido para o banco dos réus é talvez a gente talvez tivesse acontecido pelo menos o que aconteceu com o Videla teria acontecido com alguns deles eu acho assim o fundamental é entender e eu acho que às vezes nós pecamos no modo como nós respondemos a esse tipo de provocação né que são provocações não são não são argumentos não tem como é importante entender o que que é conteúdo e o que que é forma do que eles estão falando e e e e e e e e e que 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 do que do que do que eles desse discurso hoje né dessa forma de falar até né muitas vezes a gente se empenha em contrapor o conteúdo do que esses caras falam na minha opinião isso é um ato vão assim assim não há não há não faz sentido eles não têm uma das coisas que eu falo no livro é que o movimento que nós chamamos de bolsonarismo hoje ele não tem necessidade de fazer sentido entende que não é preciso que eles falem faça sentido tanto do ponto de vista que tenha de fato acontecido historicamente ou do ponto de vista que faça sentido mesmo assim linguístico né é é é só você pra além desse show de horrores né é só você olhar qualquer entrevista que que o 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 Bolsonaro deu nesse período de quatro anos né é como se lá no congresso se ele tivesse lendo uma receita de bolo teria tido o mesmo resultado exatamente o que importa pra esse pessoal é a forma com a qual eles falam e eu queria chamar a atenção né pro modo né o modo como a mensagem ela é ela é distribuída né que é é sempre de forma muito violenta né você vê batendo na mesa você vê o ostra repetidamente né berrando né como se fosse um um grito né é o é o falar que é uma forma muito violenta e muito masculina de conversar masculina no sentido de é o macho nervoso né eles é uma vez me chamaram a atenção pra essa fala dele e aí eu observo foi até o professor João César Castro e ele falou você imagina o ostra ele tava ali na comissão no Senão da Verdade que está apurando crimes da ditadura tentando atribuir responsabilidades o ostra morreu ali foi 2013 ele morreu em 2015 ele já tava doente morreu de câncer ele naquela situação chegou com os óculos escuros aí ele fica furioso bate na mesa um cara doente idoso coagido tendo que tá ali na plateia tinha ex-torturados um monte de gente todo mundo contra ele ele com aquela violência aí o João César fala se naquela situação ele estava daquele jeito você imagina o major Carlos Alberto Brilhante o ustra em 72 73 quando ele tinha controle sobre a vida e a morte das pessoas nas câmaras de tortura do doicode mas eles é perfeita essa definição assim mas é sempre assim é uma o meio que a forma violenta como eles expõem suas ideias que não fazem sentido mas esse meio ele há uma estrutura nisso na forma como eles falam é sempre violenta mobilizando uma espécie de de visão de um macho irritado o cara que põe a arma na mesa quando esses caras falam o que eles estão fazendo é efetivamente uma metáfora de que eles estão põe a arma na mesa e eu acho engraçado de revolta revolta contra tudo isso que está aí que eles também mobilizam muitas vezes e no do Braga Neto e do Ustra tem sempre um elemento apesar do que você falou do Ustra teve um ato falho ali também mas há sempre um elemento de ameaça ou assim algo que eles falam que eles sugerem que está sempre no limite da ameaça espera aí muitos não estariam aqui ok remetendo ao que nós discutimos sobre o terror do Estado o uso da violência ou a ameaça do uso da violência e muitos não estariam aqui em outra forma são os tweets do general Vilas Boas em 2018 é a mesma coisa o conteúdo é o mesmo ele mudou a forma exato mas eu queria lembrar focando um pouco mais na questão da justiça e da responsabilização eu queria fazer um parelho entre essa fala do Mourão e eu não sei se você viu recentemente uma fala do Mourão ele falando vai tirar os caras do caixão está todo mundo morto e rindo isso eu queria fazer um parelho entre essa e não sei se você viu recentemente uma fala do Bush sim eu vi o ato falho falando sobre a Ucrânia e ele troca a Ucrânia na invasão ilegítima não sei o que ele troca a Ucrânia por Iraque ele está destruindo o Putin está detonando o Putin só que na hora em vez de falar Ucrânia ele fala Iraque e ele está falando dele e ele ri e a plateia gargalha como se fosse uma tivesse num desses sitcoms americanos que parece aquela plaquinha risadas e todo mundo ri todo mundo acha uma grande piada o que eu acho revoltante do ponto de vista pessoal e profissional um desrespeito aos familiares e a sociedade como um todo porque esses caras fizeram isso no nosso nome eles evocam o nome do povo brasileiro da defesa do povo brasileiro então há uma responsabilidade nossa com relação a isso porque eles evocam o nosso nome não eles dizem que o povo foi às ruas pedir o golpe ou a revolução sendo que Ibope já existia havia pesquisas no mês ou um mês antes do golpe em que o Jango tinha mais de 70% de aprovação popular é o que eu estou falando não faz sentido eles não eles não sentem a necessidade de fazer sentido mas assim a questão da risada é que essa risada ela ela só ela é fruto ela sim é filha de uma certeza completa da impunidade você não consegue é o deboche o deboche é fruto da impunidade talvez seja o fruto mais perverso da certeza da impunidade e é um deboche que como é que você debocha do resultado da violência de Estado de assassinatos cometidos por agentes públicos num país que produz como eu disse em larga escala em escala industrial massacres toda semana então assim que produz atrocidades a todo momento por agentes públicos em nome da sociedade brasileira então assim é o que isso pra mim é inaceitável esse deboche essa risada porque ela é em larga escala medida da ela dá uma uma dimensão do que eu chamei de falha dos processos de justiça de transição no Brasil né porque ela é ela é fruto da impunidade só ria sim quem tem certeza que vai viver impune é agora Henrique pra gente ir caminhando aqui pro final qual é a reflexão duas coisas na sua avaliação você chegou a pensar por que que no governo Dilma ex-militante ex-guerrilheira torturada ela teve um ato heróico ali de instalar a CNV e enfrentou todas as resistências e provavelmente ali tá a gênese do golpe né o pessoal se voltou contra ela ali e o resto é história você acha você chegou a fazer alguma reflexão que ela poderia ter feito mais deveria ter feito mais ou ela também adotou uma postura de olha vamos tentar administrar esse processo de uma forma mais equilibrada pra exatamente não haver essa história de revanchismo só que é uma coisa muito complicada porque você tem pessoas que cometeram graves violações de direitos humanos crimes imprescritíveis que estão aí a comissão não tinha poderes de convocar as pessoas né os comandantes militares sabotaram a comissão nacional da verdade há diversos relatos sobre isso não é uma afirmação minha é uma informação disponível o próprio Celso Amorim que era o ministro da defesa na época não conseguiu muita coisa você teve o Nelson Jobim que já havia sido ministro da defesa que operou junto com militares também de certa forma e com o judiciário para dar uma sabotada ali em algumas coisas e os militares ou eu entrevistei o Luiz Cláudio Cunha que é um jornalista que já trabalhou na comissão nacional da verdade eles tentavam mapear onde é que estavam esses militares ainda vivos né as forças armadas não ajudaram pelo contrário dificultaram e quando chegavam aos nomes muitos já tinham morrido muitos estavam com demência com Alzheimer já não tinham condições muito idosos e doentes e alguns outros simplesmente ignoraram ignoraram a comissão que não tinha poderes para convocá-los então isso também dá o que? se tem uma comissão e eu vou se quiser e nada vai acontecer comigo para que eu vou? por que eu vou me expor? porque qualquer coisa que eu diga vai se voltar contra mim né então você chegou a fazer uma reflexão sobre essa parte porque é lógico a gente está aqui falando é muito fácil né por que não fez isso não fez aquilo só que o mundo real é um pouco diferente disso né você chegou a fazer alguma reflexão em relação a isso daí? fez Carlos acho que tem dois elementos né em primeiro lugar é uma questão assim é preciso que é preciso dar a César o que é de César né eu acho na minha na minha visão eu acho que a comissão da verdade principalmente os integrantes os membros os primeiros membros do grupo de sete né eles foram ela foi muito criticada ela foi muito aplaudida internacionalmente né mas também foi muito criticada dentro do Brasil pela direita pelos grupos conservadores a gente já sabia que de fato seria esse o caso né principalmente o clube militar ele soltava pérolas né durante o trabalho da comissão da verdade mas ela também foi criticada à esquerda por uma série de problemas que eu acho que estava muito além dos comissionários e da própria comissão né eu acho assim um dos problemas da justiça de transição é que elas às vezes os mecanismos eles acabam sendo atribuídos eles acabam ganhando uma dimensão que torna o trabalho de quem trabalha com eles efetivamente quase impossível porque todas as as esperanças os sonhos eles meio que são projetados nesses mecanismos né então acho que é preciso dizer que a comissão e os comissionários fizeram um trabalho excepcional dentro daquilo que eles podiam né dentro daquilo que era como você falou um ambiente extremamente hostil a qualquer tentativa de revisão do que é hoje a memória corrente dentro das forças armadas do seu papel de 64 a 85 então tem esse elemento de não dá pra transformar a visão que grupos conservadores da sociedade tem da violência da qual eles foram responsáveis dentro de um país como no caso brasileiro eles tiveram isso em 50 anos em dois anos não dá pra não dá pra você mudar isso em dois anos então a comissão já trabalha já assim a CNV ela já começou perdendo de 2 a 0 se você fizer uma metáfora esportiva na minha interpretação na minha interpretação como pesquisadora e ela fez um belíssimo trabalho pra empatar o jogo pelo menos e tem outra dimensão que aí sim eu insiro uma crítica a minha crítica aos processos de justiça de transição não só brasileiros mas globais uma crítica simpática claro uma crítica à esquerda que é em certa desde a sua instituição como campo e da sua globalização como método de pacificação de sociedades ao redor do mundo a justiça retributiva e a ideia de reconciliação eles foram meio que monopolizando ideias e visões de justiça e provendo uma forma que é um pouco assim mais factível dentro da ordem que nós vivemos é uma das críticas que eu faço só pra dar mais pra ser um pouco mais claro um dos quando a comissão da verdade foi implementada na África do Sul um dos principais fatores que levou essa implementação eles tiveram muito intercâmbio com o Chile e um dos comissionários no Chile José Zalaquete ele descrevia o campo da seguinte maneira a justiça de transição usa essa palavra é uma justiça na medida do possível ela é aquilo que é possível fazer ela parece uma justiça na medida do possível e uma das críticas que eu faço explorando essa ideia eu acho que durante o governo dos PT a justiça de transição ela apareceu como algo que era uma forma de justiça dentro da medida do possível que não ao menos se imaginou que fosse o caso que ela não desestabilizaria tanto as bases os limites falados e não falados da nova república desde a transição porque não há nada assim de completamente revolucionário da maneira como nós vivemos e produzimos e distribuímos riquezas ali dentro do campo da justiça de transição ela é uma forma de justiça que dá para você encaixar na nossa ordem política por assim dizer em teoria então acho que vale uma crítica do bom se você busca a justiça na medida do possível você limita o campo de possibilidades das gerações presente e futura mas mesmo essa forma de justiça contida uma das críticas do campo da justiça de transição é que ela não olha para violências estruturais não é que não olhe mas que ela é muito mais focada em violações de direitos civis e políticos do que violações de direitos econômicos e sociais uma das críticas recorrentes ao campo mas mesmo essa essa justiça que é bem limitada que é bem restrita a punição ou até mesmo conseguir uma confissão de torturadores de assassinos de agentes de Estado que violaram direitos humanos no passado mesmo essa ela ela desestabilizou de alguma forma não para culpar a comissão ou os mecanismos mas mesmo mesmo essa forma de justiça na medida do possível foi inaceitável aos olhos dos militares e das forças armadas eu recomendo para quem interessar para quem se interessa pelo tema que leia para mim na minha opinião um dos mais angustiantes episódios na interação entre a comissão da verdade e os militares foi o ofício número 124 esse ofício esse ofício ele está disponível no site da comissão da verdade no arquivo desculpa no arquivo da memórias reveladas e ele foi parte da investigação que os comissionados fizeram junto com pessoas dos movimentos sociais também em instalações públicas que dentro das quais ocorrendo tortura assassinatos ocultamento de cadáver enfim foi parte de um questionamento que a comissão da verdade colocou as forças armadas do porquê por que razão por quais motivos elas desvirtuaram o seu mandato público de proteção da sociedade é do site ele está relacionado ao CNV isso o site da CNV tem esse ofício o ofício tem o endereço aí na isso vou criar um banner aqui e só fala de novo é o ofício o ofício número 124 no 124 no site memórias reveladas da CNV isso no arquivo que se colocou e a pergunta que a CNV coloca aos militares as forças armadas é por que vocês desviaram a sua função original pública e transformaram órgãos públicos e locais esses locais em locais de violação de direitos humanos de forma sistemática e a resposta dos militares é estarecedora especialmente a do exército a resposta do exército a esse ofício é efetivamente que não houve não é que não houveram e que não houve violações mas que a finalidade era essa a resposta que o exército dá é que não houve distorção na finalidade e eles foram e vai de encontro ao que o Ustra estava falando ali no depoimento que o que eles fizeram foi exatamente o mandato que eles tinham que era combater o terrorismo e o comunismo internacional então assim eu lembro que na época isso foi muito impactante e ele dá a medida dá a medida do problema né enquanto você fala aí eu vou colocar aqui não já achei né vou colocar aqui só para as pessoas verem deixa eu tirar aqui é o seu site a comissão nacional da verdade isso se você procura nos documentos eles vão ter se eu fiz toda a correspondência né é é o material importantíssimo sim que vale ser acessado né é sensacional meios de comunicação censura artes e cultura exilados aqui ó estudantes e trabalhadores o AI-5 desaparecidos políticos né depoimentos né olha só que interessante então o link eu vou deixar de novo aí na tela acervo da ditadura né é riquíssimo sensacional e muito importante né importante que mantém que se mantenha preservado né mas nesse ofício essa resposta foi muito expressiva da completa falta de conexão com a realidade histórica do de parte do comando das forças armadas principalmente do exército a marinha e aeronáutica acabaram desconversando né sobre sobre o assunto mas o exército foi bem enfático foi o combate ao terrorismo e o comunismo eu tô bom a fala do urso do braga neto e do mourão e do bolsonaro né é aquele vídeo que a gente passou exato e assim é importante eles gostam de falar de reconciliação e perdão né ou alguns segmentos gostam de falar de passar a página virar a página mas o que você falou né não se pode virar a página se a página não foi lida né é e tem essa fala recente aí do presidente do superior tribunal militar em que ele fala só varrem de um lado não varrem do outro mas eu pergunto qual lado não foi varrido não acho que foi o da ditadura porque a esquerda foi amplamente punida você teve prisões tortura desmembramentos assassinatos desaparecimentos sequestros pessoas que ficaram presas Edgar Aquino Duarte né o cara que era colega do Cabo Anselmo e foi preso ficou dois anos sendo transferido de prisão em prisão em tese para que não soubessem que o Cabo Anselmo tinha sido preso e estava tinha feito acordo com a ditadura né pra poder ele continuar infiltrado ele é um desaparecido né o cara ficou dois anos há relatos dele visto em diversas prisões durante dois anos e depois sumiram com ele então bomba na UAB bomba no Rio Centro bomba em banco banca de jornal que lado não foi varrido fica a pergunta aí né mas é o que eu falei esse é um uso retórico pra criar uma falsa simetria né que não existiu e que não existe os sobreviventes e os grupos que trabalham pela que lutaram muito pela justiça de transição no Brasil eles são unânimes com isso né eles falam o nosso lado já foi já foi revirado e já fomos punidos já fomos exilados já fomos não há não há o que se fazer mais e enfim eu convido a todos que que ainda advogam essa ideia né de que é preciso olhar pros dois lados e realmente que eles olhem pra literatura que foi produzida mesmo dentro da esquerda com relação a violência política não há acabamento já foi feito tem décadas e décadas e décadas de questionamentos da violência política como uma prática que cabe no cerne de uma esquerda democrática então isso não é é um mecanismo retórico que não faz sentido não precisa fazer sentido pra criar uma falsa simetria que legitime o horror produzido pelo 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 terrorismo de estado que no Brasil ele não não acaba no passado que continua no presente sobre o qual ainda vivemos é um crime que começa no passado e permanece no presente enquanto um desaparecido político não aparecer vivo ou morto o crime permanece por isso que são crimes imprescritíveis e um crime em andamento as pessoas continuam praticando o crime agora Henrique pra gente finalizar aqui eu queria tem algum outro aspecto aí lógico o livro é extenso até pergunto está previsto o lançamento dele em português quem quiser ler acesse algum site eu teria que comprar eu vi que você tinha me mandado o link aqui em libras que é uma fortuna eu teria que vender um rim pelo menos pra poder comprar o livro e tem previsão pra sair em português como é que as pessoas acessam o seu trabalho não tem previsão infelizmente ainda não temos previsão eu vou trabalhar muito pra conseguir isso editoras brasileiras por favor estamos abertos mas assim como é que eu vou falar isso sem falar isso entre em contato nas informações do episódio eu vou deixar aqui qual é a melhor forma de fazer contato via twitter via e-mail pode me mandar um e-mail quem se interessar que eu vou dar um jeito fala aí o teu e-mail qual é pra já ficar e depois eu vou deixar nas informações o e-mail é htfurtado arroba gmail.com tá então e aí tem algum outro ponto aí do livro que sem dar spoiler assim que você considere relevante aí que você tenha essa aqui uma contribuição interessante aí ao debate que vale a pena a gente acrescentar e te pergunto também se você tem aí uma visão o que será essa justiça de transição no Brasil avançaremos como e pra onde ou ela vai permanecer essa coisa imperfeita só vai avançar a hora que todo mundo que participou em algum momento tiver morrido porque você também tem outra questão que é a academia militar porque os caras estão lá lendo Olavo de Carvalho estão lendo Orville estão lendo a doutrina de segurança nacional nós contra eles nós somos o inimigo interno e você tem uma expansão das escolas militares em que cada vez você tem crianças mais novas entrando nesse então eles já estão não adianta esperar o cara chegar aos 18 anos porque ele já vai ter virado um comunista tem uma grande chance então vamos pegar crianças com 10, 11 anos coloca ali no colégio militar e aí sim a gente vai ter aqui um núcleo duro pensando como nós queremos que eles pensem até saiu outro dia uma escola acho que foi em Goiânia eu não me lembro de uma escola era um treinamento militar você tinha criança com capacete há um projeto de segurança de doutrina de segurança nacional em andamento isso aí está se expandindo não é à toa que desde o começo do governo Bolsonaro essa ideia de ampliar escolas militares de convênio com estados e prefeituras para você ter escola cívico militar em que militares é que assumem o comando recentemente teve também não sei se foi também em Goiás policiais prendendo garotos de 14, 15 anos ali que tinham feito uma exposição e teve uma confusão então você tem uma militarização crescente no país que vai levar décadas para ser revertido se é que vai então não sei como é que essa justiça de transição vai avançar no Brasil diante desse cenário essa é a pergunta fácil para você responder rapidamente essa é complicada mas é bom são essas perguntas que são legais em primeiro lugar eu acho assim uma das coisas que o livro fala eu falo diversas coisas eu tentei me atê as coisas que são mais relevantes mas acho que é importante que a justiça de transição sempre permaneça incompleta já já explico porque é importante que nós não tenhamos a ilusão de que a conta fechou porque na realidade todo o processo de prestação de contas ele é um exercício matemático a gente acha às vezes está aqui e às vezes os conservadores usam isso para dizer já fizemos o acerto de contas está tudo certo a hora de virar a página é importante que a página nunca seja virada até porque não foi ninguém punido do lado deles mas mesmo se tivesse sido eu vou te dar um exemplo que aconteceu que foi um problema que muitos identificaram no relatório da Comissão da Verdade quem foram as vítimas do regime militar quantas foram e a Comissão da Verdade fez um trabalho belíssimo em expor o nome as ideias e a biografia dos 434 pessoas que foram assassinadas pela repressão e sobre as quais nós sabemos mais coisas mas ao mesmo tempo indicou quase 10 mil 9 mil indivíduos no campo indígenas que foram assassinados no mesmo período sobre os quais nós não sabemos nada ou assim a história deles não chega individualizada como biografia como desses militantes da mesma forma que a militância histórica que a gente chama de vítimas históricas da ditadura militar ela chega para a gente então assim é muito importante que vamos supor num ambiente em que todos os torturadores e os responsáveis pelas 434 mortes tivessem sido punidos todos os quase 400 nomes mencionados dentro da do relatório da da Comissão da Verdade de agentes de Estado responsáveis por violações vamos supor que a transição brasileira tivesse funcionado e que nós tivéssemos implementado um caso perfeito de justiça de transição que ia se tornar assim caso de case de referência de manual referência ainda assim seria importante que nós mantivéssemos esse processo em aberto porque não entra nessa conta um sem número de vítimas que não são entendidas como vítimas legítimas do Estado brasileiro que é violento que sempre foi violento e continua violento não é exatamente isso o que está acontecendo agora com as populações indígenas os Yanomomis se você tem garimpeiros madeireiros o agronegócio ali invadindo as terras matando toda semana tem notícia aí né meninas sequestradas estupradas e assassinadas e desaparecidas e você tem não é nem inação do Estado né é um projeto não o desmonte que foi feito na Polícia Federal no Ibama nas áreas que combatem esse tipo de crime é mais do que evidente né há um crime em andamento também então as pessoas continuam morrendo e tem um livro de um amigo jornalista Eduardo Reina chamado Cativeiro Sem Fim em que ele investigou crianças bebês e adolescentes que foram sequestrados por militares brasileiros durante a ditadura na região da Araguaia caso semelhante àquele lá contado no filme História Oficial lá na Argentina em que há diversos casos de desaparecimentos crianças sequestradas e ele voltou ao Araguaia quando ele escreveu o livro ele estava atrás de pessoas que tivessem sido sequestradas ou familiares e ele entrevistou várias pessoas várias dizendo que ainda hoje imagina Araguaia foi começo dos anos 70 ainda hoje integrantes do exército vão aquela região e procuram determinadas famílias que já viviam lá naquela época que tiveram contato com as forças do exército que eliminaram e assassinaram os guerrilheiros que chegam lá só para mostrar que estão presentes e aí está tudo bem a gente está aqui precisa de alguma coisa quer dizer é um terror do Estado que permanece eles não vão embora e uma das um dos legados do terrorismo da tortura é isso é não deixar que as pessoas esqueçam a gente está aqui não importa por isso que o Cabo Anselmo morreu aos 80 anos aí de doença eu fiz um documentário sobre ele que está passando na HBO por que ele viveu até os 80 anos porque ele não falou porque ele entrou totalmente no jogo agora você tem o caso famoso do Paulo Malhães que era coronel um dos controladores da Casa da Morte ele depôs da Comissão Nacional da Verdade o que aconteceu? um mês depois mataram ele um assalto roubaram lá um computador e tal então é isso tem essa questão do silêncio esses crimes não são fáceis de serem resolvidos porque tem gente viva que participou e não quer aparecer se aparecer alguém vai ter que pagar por isso inclusive o depoimento dele que é algo também assustador acho que também está no Memórias Reveladas sim no Youtube acho que está lá assustador o depoimento a forma como ele fala dos procedimentos então acho que é por isso também que tem tudo a ver com o que você falou a justiça de transição ela não termina ela não pode terminar não pode terminar não podemos deixar que ela seja dada como terminada porque ela não termina porque esse elemento que eu descrevo como a forma de justiça na medida do possível mesmo se tivéssemos tivéssemos colocado todos os torturadores e assassinos e responsáveis por ordenar os assassinatos no banco dos réus ainda assim seria uma forma imperfeita e permaneceria imperfeita porque não toca nas bases que produzem a violência do Estado como uma constante necessidade de pacificação de transformação dos conflitos da sociedade brasileira em algo dócil e manipulável até porque você tem a cadeia de comando você vai punir só o Paulo Malhães você vai punir só o Ustra e aquela fala do Ustra ele usa a expressão cadeia de comando em determinado momento da fala dele eu era um oficial do exército cumprindo ordens do presidente da república que era um ditador e aí vem aquela frase que é atribuída ao Pedro Aleixo quando vai ter o Aicinho você não confia no presidente nele eu confio não confio no guarda da esquina não existe guarda de esquina eu já me convenci de que isso o problema não é o guarda da esquina o problema não é o Aicinho que é o guarda da esquina olha o guarda da esquina ele está legitimado pelo alto comando se alguém lá em cima disser se alguém cometer tortura vai ser preso e punido não existe guarda da esquina ele só existe e atua porque ele está legitimado não sei se falei bobagem aí não falou de forma alguma o mais importante o guarda da esquina tanto o guarda da esquina como o alto escalão eles estão imersos em uma economia para a qual a violência faz sentido e tem uma função e é essa relação que a gente precisa focar e que a gente sempre precisa tentar trazer para perto dos mecanismos de justiça de transição como seu foco não é à toa que os operadores da casa da morte estavam lotados no gabinete do ministro do exército exato e tem uma frase de um sobrevivente no relatório que é muito interessante no terceiro volume que é a biografia das vítimas que ele fala o seguinte a violência de estado é parte do capitalismo moderno e é sobre isso que eu falo que eu quero falar tentar trazer essa dimensão para um campo que geralmente trata atrocidades genocídios tortura como se fossem aberrações de sociedades democráticas e capitalistas e modernas e o que eu tento fazer é bom o que esse sobrevivente nos fala é diferente e essa é uma das únicas menções ao tema dentro do relatório da condição da verdade então assim a justiça de transição tende a tratar como excepcionais e aberrantes formas de violência que na realidade estão muito presentes e que são de certo modo condicionantes do modo em que a sociedade vive tanto política como economicamente no presente sim é só você ver vai tentar roubar vai lá de sandália com a roupa suja e tenta roubar um pacote de biscoito no supermercado ou numa loja de departamento a polícia vai lá é como teve aquele caso na Bahia o tio e o sobrinho roubaram carne para vender seguranças entregaram eles para os traficantes eles foram torturados e mortos aí você tem aí tem uma manifestação quebram vidro de banco lá na Avenida Paulista a polícia a polícia vai para cima para proteger o capital para proteger o capital e estar praticando essas violências diárias nas comunidades nas favelas e esse caso agora de Sergipe que justificaria aquilo criar uma câmara de gás para matar uma pessoa então e você tem a Obam você tem a Obam a Operação Bandeirante que depois se tornou o Doi Código que eram empresários que faziam a vaquinha para financiar a repressão e eu tenho um exemplo clássico agora que eu cito e que faço lógico tem um anacronismo ali mas o Instituto Vilas Boas o General Vilas Boas que reuniu o alto comando para passar o dia lapidando dois tweets em 2018 ele criou o Instituto Vilas Boas por estímulo do presidente da CNI ora o que é a CNI é o PIB brasileiro é o capital que precisa do autoritarismo desses militares para que as coisas que eles precisam aconteçam e a grande dificuldade é tentar introduzir essa perspectiva sem diminuir a responsabilidade dos agentes estatais durante a ditadura pelas atrocidades que cometeram porque o pessoal do outro lado os conservadores os viúvos e viúvas da ditadura vão fazer tentar inverter essa lógica e falar mas se é uma violência que sempre existiu então a ditadura não foi especialmente violenta ou então para que falar de responsabilizar agentes de estado eles tentam espiar a culpa do regime militar usando essa lógica de que a sociedade brasileira sempre foi violenta que é um argumento esdrúxulo mas como eu disse esse pessoal não precisa fazer sentido inclusive se você leu as revistas militares hoje você vai encontrar esse argumento lá com relação à condição da verdade e tinha outro elemento que eu queria falar Carlos se você me permite claro é preciso que a gente essa transição ela permaneça incompleta mas sempre mas que seja se constitua como uma luta contínua que a gente continue empurrando 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 para tentar alargar o que é possível e o que não é para tentar alargar essa medida do possível é preciso que a gente reescreva essa medida do possível no dia a dia incorporando cada vez mais o número de vítimas e talvez tentando resistir também uma ideia que é muito comum também que é a associação entre vítimas e a sociedade é importante resistir a tentação de enxergar a sociedade brasileira como uma sociedade vítima que foi vítima do regime que foi externo com o qual ela não tinha nenhuma relação é importante entender a sociedade brasileira como uma sociedade de vitimização constante uma sociedade que também vitimiza que faz parte que tem uma certa responsabilidade pelo uso desmedido horrível inaceitável da violência estatal até os dias de hoje é outra reflexão que eu faço aqui também tá ótimo bom Henrique obrigado aí pela sua entrevista parabéns pelo livro pelas reflexões eu vou deixar depois as informações aqui aquele e-mail que você passou para poder as pessoas fazerem contato longe de você promover pirataria mas a gente tem que achar caminhos alternativos de vez em quando e desejo sucesso aí e obrigado pela entrevista muito obrigado Carlos obrigado pela oportunidade espero que tenha sido de alguma valia